Maria Corina Machado, a principal opositora de Nicolás Maduro, que foi tornada inelegível pela ditadura venezuelana, criticou Lula em entrevista ao jornal O Globo. Segundo ela, a posição do petista sobre a Venezuela é inadmissível e prejudica a credibilidade do Brasil. Maria Corina afirmou que Maduro é tóxico e que Lula não deveria defender o regime diante de diversas acusações de crimes de lesa humanidade, casos de corrupção, narcotráfico e lavagem de dólares e financiamento de terrorismo. A líder da oposição venezuelana declarou, no entanto, que gostaria de conversar com o petista para mostrar a realidade do país. Maria Corina deverá ser ouvida pela Comissão de Segurança Pública do Senado brasileiro em agosto. Boas declarações, Dantas, na Maria Corina, e você vê semelhanças entre o que está acontecendo lá na Venezuela e aqui no Brasil, Dantas? Eu sou você amanhã, né? Poderia ter sido a frase a dela. O que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo aqui, são coisas absolutamente conectadas. Nós estamos trilhando o caminho já trilhado, já até pavimentado por Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Deve ser por isso que o Lula toda hora se encontra com o Maduro, conversa com o Fernandes, faz acenos ao Putin, fica em silêncio em relação ao Ortega. A gente já vem alertando aqui sobre esse realinhamento geopolítico que pretende reduzir o poder de influência dos Estados Unidos e, na verdade, até da civilização ocidental. E aí, a gente está falando aqui de cultura, de história cultural, dos valores que fundamentam aí a nossa sociedade, as nossas regras de convívio, aquilo em que a gente acredita. Infelizmente, a Venezuela trilhou esse caminho e hoje vive uma situação muito crítica, muito grave, uma situação extrema, com mais de sete milhões de deslocados e venezuelanos que abandonaram o país. Sabe quem eram? A classe média, justamente. Os ricos, aqueles mais empoderados também saíram, saíram, foram pra Miami, ou depois voltaram, alguns fizeram acordos com o governo, né? Tiveram, inclusive, donos de emissoras lá que eram até golpistas, acusados de golpismo, depois fizeram acordo, entraram em parceria, aconteceu o mesmo com grandes empresários lá que hoje são apoiadores do governo do Maduro. Eles sempre se entendem. A população miserável se expandiu de forma bruta e a classe média abandonou. Aqueles que puderam abandonaram o país, levando o que deu pra levar. Caminhando, inclusive, muitos foram para o Peru, outros vieram para o Brasil, sendo acolhidos, vivendo uma situação humanitária de, sabe, de doer o coração, a alma. Pessoas que deixaram suas profissões, suas casas, sua vida e até hoje não conseguiram retomá-la, reconstruí-la. É isso que promove o governo comunista, a ditadura de bolivariana, né? Como eles gostam de dizer, de Nicolás Maduro. E é essa a democracia relativa de Lula. É nela que ele se espelha. A Corina tá vindo aqui como alguém que vem do futuro, embora esteja vivendo no presente. Sabe aquela coisa? Olha, eu vim do futuro te avisar que vai dar ruim. Que o Brasil vai por um caminho sem volta. A Corina é esse anjo que vem nos avisar do que aconteceu lá no passado. Então ele vem do futuro avisar o que vai acontecer com o Brasil. Eu espero ansiosamente a vinda dela aqui no Senado. Torço para que o Lula não mande prendê-la, né? Porque pode acontecer. Embora exista a ordem de prisão internacional contra o Maduro, quem corre o risco de ser preso aí é a Corina. Pisa aqui no Brasil, sabe lá o que vai acontecer. Espero que não aconteça. Espero que ela possa, democraticamente, fazer aí uma exposição de toda essa situação da Venezuela, né? Mais de 10 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil, na verdade, presos políticos. Mais de 800 condenados em ritos sumários, em tribunais militares. É muito grave. Nem as organizações humanitárias têm acesso a esses presos. Não é brincadeira. E você ouviu alguém da esquerda? Alguém do campo progressista condenar o Lula? Alguém falar, denunciar? Olha, os mesmos órgãos, as mesmas ONGs que atuam no Brasil, que atuam em tantos países e que tentam atuar na Venezuela e que são utilizadas por várias autoridades, várias pessoas, políticos, ativistas, para dizer, para alertar sobre condutas arbitrárias. Hoje, ninguém está falando nada. Elas ignoram essas fontes de informação e corroboram essa narrativa fake do Lula. Não há nada mais fake news do que essa narrativa construída pelo Lula de que há uma democracia na Venezuela. Pois é, né, Pavinato? E uma das bandeiras de campanha do Lula foi justamente repaginar o Brasil perante a comunidade internacional, né? Fazer com que o país deixasse de ser um párea no exterior. Mas, pelo visto, parece que vai aumentando esse isolamento, né? Olha, Vitor, na campanha ele falou que não ia indicar amigo para o STF. Nós já vimos o que aconteceu. Ele ganhou uma eleição, basicamente, usando um trunfo da vacina. A gente viu o que aconteceu com a Dengue. Tem a vacina, está aprovada pela Anvisa, tem gente morrendo, gente vai morrer ainda este ano e nos próximos dois anos, mas ele não vai comprar a vacina. Ele falou que ia salvar a floresta. A gente está vendo recorde atrás de recorde de queimadas na floresta amazônica. O que o Lula falou na campanha e o Pinóquio falou no desenho é a mesma coisa. Não tem nada que diferencie. A Corina, Maria Corina, ela tem que tomar cuidado com duas coisas aqui. Primeiro, alguém precisa buscá-la no aeroporto e fala, olha, não passa perto aqui do GSI, porque a última que falou mal do Maduro, levou um soco no peito. Então, tome cuidado. E a segunda coisa é, eu queria saber, a Maria Corina, ela vai falar pra quem? Pro Senado? Porque o Senado tem um presidente, assim como tem a Câmara dos Deputados. Mas o presidente do Senado é presidente do Congresso. O presidente do Senado, ele tem uma legitimidade constitucional para contra-argumentar, para requerer esclarecimentos, para falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal e questionar decisões tomadas. O presidente do Senado, ele pode fazer isso, aliás, ele é aquele que tem a competência constitucional pra isso. É o único que pode fazer. A Maria Corina vai vir pro Senado, não é uma vergonha só pro Lula, é uma vergonha pro próprio Senado. Porque cabe lembrar que no Tribunal Superior Eleitoral, e quem pode o mais, pode o menos, o presidente do Senado poderia ter chamado o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pra falar do caso Deltan. E o caso Deltan é muito emblemático. Porque a lei, ela é clara nas hipóteses de ineligibilidade do membro do Ministério Público ou do Judiciário. O membro do Ministério Público ou do Judiciário só é inelegível por oito anos quando ele pede pra sair durante um processo administrativo disciplinar, quando ele pede pra aposentar durante o processo administrativo disciplinar, quando ele é exonerado como condenação desse processo administrativo disciplinar, ou quando ele é condenado com a aposentadoria no seio desse processo administrativo disciplinar. Que é diferente pela lei. Sim, pela lei. A lei oito mil cento e doze de mil novecentos noventa e também a lei, o código do servidor público federal e também o Conselho Nacional do Ministério Público no seu regimento interno, diz que processo administrativo disciplinar é uma coisa. Sindicâncias e reclamações são outras. E quando então o Deltan, ele foi caçado sem haver um processo administrativo disciplinar, ele foi caçado numa hipótese fora da lei. Então é uma vergonha para o Senado Federal Brasileiro receber Maria Corina Machado sendo que o Senado Brasileiro assistiu o destroçamento da lei lei que é de competência do Congresso cujo presidente é o presidente do Senado e nada disse. Aliás, se eu fosse Maria Corina Machado eu me perguntaria para que é que eu vou falar para estes senhores que estivessem eles aqui na Venezuela estariam como estiveram para Macunaíma as Araras e as Jandaias Vermelhas os senadores que estão lá para o Maduro porque eles assistiram e não fizeram absolutamente nada. Você, Mota, sua análise sobre essas declarações de Maria Corina esse adjetivo que ela usa inadmissível é uma boa palavra para explicar a posição do Brasil em relação à Venezuela, Mota? É inadmissível? É. Eu estive em Caracas no início dos anos 2000 eu trabalhava em uma empresa que tinha uma subsidiária venezuelana. a empresa prestava serviços à estatal PDVs a estatal de petróleo da Venezuela eu testemunhei a classe média venezuelana arrumando as malas vendendo as coisas e indo embora para Miami aqueles que podiam é claro quem não tinha condições ficou no inferno bolivariano eu me lembro de muitas pessoas que eu conheci em Caracas pessoas como nós profissionais liberais amáveis gentis educados e fico pensando o que foi que aconteceu com eles Maria Corina Machado opositora do ditador Maduro disse que a posição do governo brasileiro sobre a Venezuela é inadmissível ela também disse me preocupa muito não apenas pela Venezuela a influência do Brasil na região é indiscutível mas também me preocupa pelo Brasil porque não pode existir uma visão de dois pesos e duas medidas infelizmente essa visão de dois pesos e duas medidas já está valendo aqui no Brasil imagine fora dele é como disse uma vez o grande economista Thomas Sowell geralmente é inútil apresentar fatos e análises para pessoas que desfrutam de um senso de superioridade moral justamente em razão da sua ignorância desfrutam o e o